Trabalho informal que muitas vezes no meu tempo de criança era chamado de pico, ou era chamado de piscate, que era o que a gente aprendia quando a gente não tinha um emprego formal. E hoje eles dão a esse tipo de emprego informal o nome de empreendedor. E na verdade as pessoas que trabalham com motocicleta, com motocicleta, entregando comida, entregando qualquer coisa, sentindo o cheiro da comida, sem ter dinheiro para comer o que eles estão entregando, não pode ser considerado empreendedor. Está mais para ser considerado quase que um trabalho escravo do que um trabalho tímido que o ser humano precisa. E é por isso que nós precisamos regular o pequeno e médio empreendedorismo do país. Nós queremos que as pessoas que sejam empreendedores tenham respeito, que eles tenham o direito, que eles tenham o direito de sobreviver, que eles tenham o direito de descansar ao final de semana, que eles tenham o direito de ter férias, que eles tenham o direito de ter seguridade social, porque senão ele não será um pequeno empreendedor. Nós queremos que se o ser humano quiser trabalhar por conta própria, é um direito dele. Eu, quando tinha 18 anos, pensava em trabalhar por conta própria. Naquele tempo a gente não conhecia, não se falava de empreendedorismo. Naquele tempo o nosso sonho, sabe o que era Luiz Mercadão? Era ter um bar ou comprar um táxi. Era o que a gente sabia e eu sonhava. Eu não queria ser empregado para ter um chefe mandando em mim. Mas hoje eu descobri, depois da destruição da conquista da classe trabalhadora, e que é muito importante que a gente tenha emprego formal, que a gente tenha carteira profissional assinada e que a gente tenha garantia de navegir, se aposentar e viver com dignidade e com respeito e não viver dormindo na sanjeta ou na rua.